Você já conhece a D1, nossa loja de produtos e serviços para RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão de materiais e acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição. E aí, aventureiros e aventureiras da D1, Tairon por aqui de novo. Estamos aí com o Igor, criador do Crono Cardiacal. Vai conversar com a gente um pouquinho sobre o cenário. Não o cenário todo, porque o cenário é grandão. Mas vai falar sobre uma região do cenário dele aqui em detalhes para a gente. Que é a área da Caurea, que por coincidência a gente está vivendo as aventuras lá. Ele está narrando para a gente em D&D 3.5 no nosso canal. Quando nós já estamos jogando na área da Caurea. Então ele vai dar os detalhes da região aí para a gente. Para começar a conhecer esse cenário de campanha autoral. Não é isso, Igor? Isso aí. Bom, pessoal. Mais uma vez aí, boa noite. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aí conversando um pouquinho. Conversando um pouco sobre RPG. Conversando um pouco sobre o meu cenário. Nosso cenário. Meu, não é. Embora a parte escrita tenha sido feita inicialmente. Mas a gente sabe que, principalmente no cenário de campanha. Que vai se criando com os jogos. Vai se criando com as mesas. E claro, com os jogadores também. E é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a Caurea. Aproveitar essa mesa aí que está rolando. Que começou aí no canal da D1. Garras de Dracauri. Para quem está assistindo aí. Já deu uma sacada. Para quem não está. É uma mesa de RPG que a gente está jogando aí no sistema 3.5. D&D 3.5. E estamos. Todos os jogadores aí estão jogando com dragões. Para mim e para muita gente. São as criaturas. Uma das criaturas mais fantásticas que tem aí no cenário de fantasia. E aí a gente está jogando com elas. Dando uma ênfase aí a essas criaturas. São o foco da campanha. Quem quiser conferir é só ir lá no canal da gente do YouTube. O link está aí na view da gente. Ou então é só abrir o YouTube e digitar lá. Dê um. Então tem a gente. Vai achar fácil. Está lá. Garras de Dracauri. D&D 3.5. Na lista de mestres convidados do canal. Está lá Igor. Que é o nosso mestre. Você acha fácil a campanha? Então falando um pouco do reino. Dracauri é um reino no mundo de Ekar. O crônico de Ekar é o cenário. O mundo plano material. O planeta vamos dizer assim. Se chama Ekar. E Dracauri é um dos reinos aí que compõem o plano material. Vamos dizer assim. Dracauri é o reino dos dragões. Um reino aí basicamente povoado, habitado, governado por dragões. Onde a gente tem aí, embora a gente tenha os mestiços, os meios dragões, os draconatos como uma figura de maioria da população. Mas o foco principal, vamos dizer assim, o governo, a nobreza do local, ela é basicamente constituída por dragões verdadeiros. E aí a gente trabalha os dragões metálicos e os dragões cromáticos. Que é padrão de D&D. Além de outros dragões, claro. A gente trabalha eles aí mais ou menos como a gente começou a conhecê-los dentro do contexto aventuresco ali de D&D. Os dragões metálicos, eles têm aquela contraparte mais maligna. Os dragões metálicos são mais bondosos e tal. Isso não é uma regra fiel, mas em suma é basicamente isso. Aproveitando que John entrou aí, salve John, está jogando com a gente aí com o Dorak Partnax. Mas aproveitando o sobrenome do personagem dele, onde o personagem, o Partnax de Skyrim, para quem não conhece, ele faz uma pergunta lá. Se é mais fácil, é melhor a gente nascer bom ou a gente se tornar bom com sacrifício? Basicamente, enfim, os dragões têm essa natureza maligna ou benigna, mas eles têm aí os sacrifícios e as tramas, as tretas deles e não exatamente eles seguem aí unicamente essa linha de bondade e maldade. Acho que basicamente é isso aí de introdução do rei. O John ataca com qual espécie de dragão, eu esqueci. Ele é um dragão de latão. Mas falando um pouco aí dos personagens, a gente tem o John que está jogando com o Dorak, um dragão de latão. O personagem de Tyron é a Theondias, uma dragão de bronze. Temos também o Arthur, que joga com o Dracar, que é um dragão de prata. E o Tarcísio, que joga com a Draguma, que é uma dragão de ouro. Falando de dragões em EK, de uma forma mais geral, quem são os dragões em EK? Os dragões são as criaturas que nós conhecemos, detentoras de grande poder, de grande poder mágico. São os primeiros filhos de um dos deuses mais antigos, o deus da magia de EK, o Belenius. Ele também é o deus dos dragões, ele é o pai dos dragões. Os dragões são, juntamente com algumas outras criaturas, são os primeiros habitantes do mundo. Vamos dizer que os dragões são as primeiras criaturas inteligentes a habitarem em EK. E, enfim, na evolução da história, os dragões que antes povoavam o mundo... Começaram a entrar em conflitos com... Além dos conflitos entre eles próprios, começaram a entrar em conflitos com a raça nova, com o povo novo, que são os Nainitas. Que, enfim, em outras palavras, são os humanoides. E aí, temos aí, entre os Nainitas, os primeiros Nainitas, que são os filhos de Naena, que é a matriarca das nações, temos os elfos, que são filhos da Naena, com o Belenius. Então, o Belenius, ele não só é o pai dos dragões, como ele também é o pai dos elfos. E aí, se tem essa crença, que aí eu não vou dizer nem que sim, nem que não, dentro do cenário, de que os elfos são diretamente ligados aí aos dragões. E não, não vou dizer que sim, nem que não. E aí, quando os elfos, inicialmente, depois os anões, os humanos, começaram a entrar, começaram a povoar o mundo, e numa velocidade muito maior do que os dragões. Embora os dragões, eles sejam mais antigos, eles vivam bem mais, sejam mais fortes, mas os Nainitas, de uma forma geral, se mostraram mais numerosos. E aí, através da história, a guerra entre os dragões e os Nainitas, houve aí um, segundo os dragões, os mais antigos, houve aí uma traição dos deuses, inclusive do próprio Belenius, uma reza lenda aí de que Belenius botou o rabinho entre as pernas e acabou abrindo aí para os outros deuses, e os dragões, após sofrerem uma chacina, vamos dizer assim, quase uma extinção, eles acabaram se refugiando no reino principal deles, no seu território principal, que hoje é o reino de Dracalde. É isso aí, a gente joga, a gente joga DD 5ª edição, a gente joga Diamond 3DT, a gente joga tudo. Especificamente essa campanha, no momento ela está em DD 3.5, que é um sisteminha do coração, é um sisteminha que a gente já manja aí de como jogar com criatura, com as criaturas meio traivosas aí, mas é isso aí, né? O Tassizio chegou por aí também, a Draguma está aí na live, Tassizio. Salve Tassizio, salve o Giet também que chegou aí, está perguntando se travou, aqui está normal. O Giet chegou também, só falta o Arthur para estar a mesa completa aqui, já dá para ter a sessão. Nível Épico. Então, a mesa, especificamente essa mesa da gente, ela não está inicialmente no nível Épico, a mesa começou aí com personagens de nível 10, vamos dizer assim, os dragões aí começaram com nível 10. Eu não estou levando em consideração, falando um pouco de mecânica, eu não estou levando em consideração toda aquela questão de ajuste de nível, de nível efetivo de personagem e tal, eu estou levando em consideração só os dados de vida dos dragões como nível dos personagens, e aí isso acaba elevando aí um pouco o nível, porque na verdade eles estão como se tivessem um nível mais baixo do que eles realmente estão. Se fosse levar pelo pé da regra, a mesa estaria aí no nível 15, 16 mais ou menos, em nível de desafio, vamos dizer assim. Mas a ideia é de que a mesa chegue aí aos níveis Épico, eu acredito que muito rapidamente vão chegar aí. Próximo desafio que tem aí da galera. A de ouro já está chegando, a de ouro já está chegando, que é a queridinha do mestre. Nada que é isso. A de ouro já deu um... Reza a lenda, né? Inclusive entre o Tassid aí, de que o queridinho do mestre é o de prata, né? Porque o atual rei dos dragões, né? O atual rei de Dracal, né? Ele é um dragão de prata, chamado Arnim Atak. Na verdade o Arthur, ele... O Arthur, ele... Muito espertamente, né? Ele chegou pra mim e... Ei mestre, e aí como é que é? Quem é o rei do... Quem é o rei do... Quem é o rei do... Do Dracal, né? O rei é um dragão de prata. Posso ser filho dele? Pode. Se eu vou ganhar uma armadura épica mais cinco com não sei o que, com não sei o que e tal, e peri e pororo, não. Vai dizendo que pode, 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 logo pro combeirinho, acabou-se. É, né? E... Deixa eu ver. Um pouco sobre a guerra. É, sim. E aí, enfim, né? Quando se teve a guerra, tirando especulações à parte, isso aí é um pouco mais de história geral do rei, quando se houve a guerra lá, no fim da terceira era, né? O jogo, ele se passa em 1350, aproximadamente, da quarta era. E a transição da terceira com a quarta era é justamente essa guerra que ocorre entre os dragões e os naelitas. a era, a quarta era atualmente é chamada de era dos naelitas. E aí, enfim, após a derrota dos dragões, os dragões se refugiaram em Dracalde, no principal território deles, os que sobreviveram. E aí, houve um espécie de acordo, porque o objetivo de alguns outros deuses, o objetivo da guerra ali e tal, era realmente dizimar todos os dragões. E aí, Belenus acordou com os outros deuses e tudo mais, e aí, ele fundou o reino de Dracalde e ergueu a poção de terra, referente ao reino, aos céus. O reino de Dracalde é uma ilha, um arquipélago, na verdade, pequeno. Tem umas cinco ilhas, mais ou menos. Mas Dracalde é um arquipélago flutuante. E aí, para muitos, para os mais novos, principalmente os humanos, que tem um tempo de vida menor, Dracalde, para muitos, não passa de um mito, não passa de uma lenda. É mais comum de se acreditar de que realmente existe o reino por volta de Alhambra, que é a capital do reino, a capital do mundo, vamos dizer assim, a cidade mais conhecida do mundo. E aí, lá, as pessoas acreditam realmente que existem, até porque no porto de Alhambra tem um tipo de embarcação que leva, um tipo de embarcação flutuante aí que leva as pessoas até Dracalde. E... Deixa eu ver o que mais. Acho que eu já atropelei um pouquinho a questão da transição do rei. Mas, enfim, vai ser... Falar nisso, o Tarsísio está... O Tarsísio está falando aí que é bom conhecer mais um pouquinho do reino que ele vai terminar dominando no final. Esse reino é logo ele dominar. Pode ser, pode ser. A minha dragota de bronze que não vai conseguir nada, fica a mais fraca de bronze do que o Petriche. E... Deixa eu ver o que mais. E é isso. O reino foi erguido, os dragões e... A sociedade dracauriana foi erguida só naquela poção. Nem todos os dragões concordaram com isso. Sempre há os rebelados, vamos dizer assim, na hora que você rebela, tem dragões no mundo de baixo também, no mundo abaixo de Dracaurian, no continente propriamente, nos continentes. E aí uma série de coisas aconteceu para os dragões quando o Dracaurian foi fundado. Na quarta era. E aí, teve algum motivo além de gostar dos dragões para ter pensado nesse reino aí? Cara, então, vamos lá. Para falar um pouco, é interessante pensar nisso. Então, eu sempre gostei de dragão. Você joga comigo há uns 20 anos, a gente está ligado que eu gosto muito dos dragões, de verdade. Só que os dragões, eles sempre foram vistos, nas mesas, pelo menos ao meu ponto de vista, como as criaturas que só estão ali para serem vencidas, exterminadas e terem seus tesouros pilhados. E para uma criatura que foi criada dentro do RPG, principalmente dentro do D&D, foi criada como uma criatura inteligente, dotada não só de poder, como de astúcia e tudo mais. eu acho muito raso limitar os dragões a isso. Enfim, como realmente são criaturas que eu gosto bastante, eu pensei que seria uma boa criar um reino voltado para ele, criar uma lore voltada para os dragões. Melhor, não melhor propriamente, acho que mais profunda do que simplesmente estão ali e tudo mais. Eu acho bem pegando referência, eu acho bem legal o que a galera faz em Tormenta com os dragões. Tem os reis dos dragões e tal, enfim, cada um a seu modo, principalmente Sky Beluga ali, tem os seus reinos, o governo ao seu modo e tudo mais, mas ainda assim muito isoladamente. E aí eu tentei unificar um pouco mais os dragões desse reino, nessa sociedade. Aproveitando essa brechinha dessa menção de Tormenta, de Arthur, e falando um pouco da política de Dracaldea também, existe o rei, que tem a figura do rei realmente como a gente conhece e o governamento e tudo mais. O rei, ele tem seu, que no caso é um dragão de prata, o anima-taque com escudo. Eu gosto da história dele, ele é um dragão paladino e tal. É o terceiro rei de Dracaldea. E além do conselho dele próprio, que ele pode deliberadamente montar um conselho, as pessoas que ele confia e tudo mais, existe o conselho de lords, o conselho dos doze, que são são aí constituídos por um representante de cada um dos dragões, um representante de cada um dos cinco dragões metálicos, um representante de cada um dos cinco dragões cromáticos e um representante lá dos dragões épicos, um representante do dragão prismático e um representante na verdade dos dragões de energia. que eu não gosto, não curto muito essa parada de dragão de energia e aí eu coloquei como dragões de cristal, mudei um pouco o tipo da criatura e tal pra Loi de Dracaldea pra ser mais ou menos puxar um pouco mais pra os dragões metálicos, os dragões prismáticos mais voltados ali pra os cromáticos e os dragões de cristal mais voltados ali pra os metálicos. E o conselho até então eles são os dragões mais antigos eles são o primeiro de cada são o primeiro de cada espécie estão aí há milhares de anos esperando pra alguém tomar o lugar dele como é que acontece o Taciso o Taciso fez duas perguntas a primeira Taciso pergunta que tu fez ele não disse o porquê ele disse simplesmente que o cara levantou ele e acabou não disse o motivo vai dizer agora talvez o motivo seja porque ele quis mas ele vai responder agora e a outra pergunta Igor foi por que tem o esquema de sucessão dos reis a gente já responde as duas beleza a segunda a segunda é muito sugestiva respondendo a primeira porque Belenius ergueu o rei no Itaú quando houve na lore do cenário quando houve a guerra entre os os nanitas e os dragões o deus da justiça Talin numa tentativa de ir pra frente de batalha e tudo mais porque enfim ele julgou que ele julgou que os dragões eles estavam errados e tudo mais por uma série de coisas que a gente pode ver depois aí mais a fundo quando de repente o cenário for publicado mas assim ele ele acabou tentando usar o poder de um de um artefato antigo e sucumbiu a loucura momentaneamente pelo uso desse artefato e o um herói um humano primeiro humano o primeiro filho de Naena ele acabou ele acabou derrotando o Talin sobre esse sobre a loucura desse artefato e ele próprio dominou esse artefato ele pegou o artefato pra ele subjugou o vamos dizer assim a essência do artefato e ele se tornou após isso ele se tornou o deus da guerra e ele era parceiro de uma outra divindade a deusa da bravura que é conhecida como a matadora de dragões então assim os os deuses conseguiram se unir se aliar não só eles dois mas os outros também alguns outros pra realmente dizimar os dragões porque os dragões eram uma era uma grande ameaça e aí no acordo de Belenius pra não não ter aí os seus primeiros filhos exterminados ele acordou de que ele manteria ele ensinaria os seus filhos a viverem em sociedade e em contraparte ele criaria a sociedade para os filhos dele uma sociedade onde os filhos pudessem aprender a viver em sociedade e tudo mais pra interagir com os 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 mas ele ao mesmo tempo iria proteger né afastar o os dragões do das pessoas né dos os 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 segundo ele né pra que os os dragões não acabassem não atacando as pessoas e tudo mais acabassem não se rebelando só que na verdade ele tava tentando proteger os dragões né então ele criou ergueu o território dos dragões como um continente enfim fez uma série de proteções mágicas e outras coisas pra que fosse de difícil acesso né entre os ninitas e tudo mais tanto de difícil acesso pra as pessoas chegarem até lá como de difícil acesso pra que os dragões pudessem chegar até o continente né uma das coisas assim pra isso é que magias de teleporte não funcionam pra o pra chegar até dracalde e aí os dragões eles conseguem viajar né pra o continente abaixo e tudo mais mas eles conseguem viajar voando e aí eu achei assim né eu usei uma parte da mecânica do do dd 3.5 pra fazer isso né uma mecânica de resistência de aquele negócio de resistência de viagem né o a medida que você vai viajando forçadamente e tal você faz testes testes de constituição até acho que se eu me engano é a cada uma hora e os dragões eles têm na descrição da raça eles têm um período maior pra esse tipo de viagem né eles quando fazem viagem forçada se eu me engano eles fazem a cada 3 a 4 horas uma coisa assim aí só bom se isso facilita que os dragões poderem além do fato deles voarem muito rapidamente né eles conseguem viajar longas distâncias tendo um menor sacrifício do corpo e aí eles conseguem viajar voando e tal mas só aqueles que realmente enfim né em regra aqueles que têm a constituição alta né e em decorrência disso aqueles que têm idade mais avançada né são os mais velhos e tudo mais que realmente conseguem mais facilmente porque os dragões eles evoluem à medida que a idade vai chegando né diferente das outras estudantes eu usei essa parte da mecânica pra isso e a segunda né a segunda ou seja rapidinho pode falar ou seja qualquer um dos quatro do grupo que sair daí ele não consegue voltar no mapa não necessariamente é sim aí aproveitando né isso porque eu acabei de mencionar que tem eu acabei mencionando eu mencionei alguns minutos atrás que existe embarcação que leva até lá se tem embarcação como é que é difícil e tal na verdade existe uma ilha que no mapa né eu não consigo mostrar o mapa aqui mas no mapa o mapa de Dracaurin é um dragão tá galera vocês olharem aí de repente lá no tem até uma miniaturazinha assim do dragão no cantinho na ponta da cabeça do dragão existe uma ilha chamada Pyranir que é uma ilha humanoide né como se fosse um satélite de Dracaurin ela é uma ilha povoada por humanoides por Nainitas ela é governada por Nainitas né por um Nainita um elfo e essa ilha ela serve de serve de ponto de parada né entre entre Alhann né entre Domain que é o continente onde fica Alhann que é o principal principal rei e Dracaurin então a galera pra chegar em Dracaurin a galera tem que chegar primeiramente em Pyranir e ir até lá inclusive as pessoas até conseguem se teleportar magicamente pra Pyranir mas elas mesmo sendo tão perto elas não conseguem se teleportar de Pyranir pra Dracaurin por causa da proteção de Alhannas e respondendo a segunda pergunta a segunda pergunta do Tarcísio né sobre a linha de sucessão é eu achei eu acho né pra criaturas do tipo dos dragões criaturas como os dragões esse padrão de linha de sucessão ah não o filho o herda e tal muito eu acho muito quebrado porque os dragões eles tem um comportamento mais solitário de uma forma geral né as criaturas elas tem um comportamento mais solitário pra mim já foi já foi bem complicado né no conceito de não fugir muito da natureza dos dragões que a gente conhece criar uma sociedade uma sociedade civilizada e tudo mais envolvendo as criaturas e aí além disso colocar um esquema de sucessão dessa forma né de ah não o filho mais velho é da coroa do pai e tudo mais eu acho que ia ficar um negócio muito complicado assim muito complicado não acho que ia ficar um negócio muito parado na verdade muito monótono e aí eu criei que entre ali o o conselho dos doze eles não interviriam diretamente no governo dos reis a não ser que os reis lhe pedissem conselhos e tudo mais mas eles teriam a tarefa de nomear os reis né então cada rei é nomeado pelo conselho dos doze porque são os dragões mais antigos né são os dragões mais imparciais vamos dizer assim cada um tem sua treta ali mas de uma forma geral eles são mais imparciais né eles são os primeiros filhos de Belen são filhos diretos de Belen então assim eles vamos dizer que eles têm mais ou menos uma compreensão melhor dos desejos do pai de manter a raça e tudo mais e o equilíbrio porque Belen é uma divindade neutra e aí eu criei basicamente por isso né que seria uma forma que os dragões viram ali de manter o equilíbrio entre os governos e aí eles decidem entre eles quem vai ser o próximo rei e tudo mais nunca sendo um representante da mesma espécie né porque aí pra não ter aquela questão de ah monopólio não sei o que ele é um negócio na medida possível democrático vamos dizer assim é uma falsa democracia mas enfim mais ou menos isso deixa eu ver enquanto não aparece outra pergunta aí vai falando parece que é uma pergunta beleza o essa linha de sucessão ele falou que está bem revente sim sim e aquele negócio é o objetivo as guerrinhas sempre o objetivo o objetivo dos dragões né depois do susto que eles tiveram é eles manterem ali o equilíbrio entre eles e tudo mais de uma forma geral manter a a espécie deles sobre sobre controle ali pra que eles não sejam exterminados né como é um uma era ainda muito recente né pra eles né pra os humanos enfim são dez gerações mais de dez gerações né mil e trezentos anos vamos dizer que sejam as treze gerações cada um vivendo cem anos mas pra os dragões é um tempo muito curto né mil e trezentos anos mil e trezentos e um pouquinho trezentos e cinquenta é um período muito curto pra eles e eles já mesmo sendo um período muito curto pra eles dragões vivem milhares de anos aí né são praticamente imortais os doze né de fato tecnicamente são não eles podem ser derrotados tá galera se quiser derrotar eles aí podem pode tentar de boa é mas assim pode ir lá é mesmo sendo um período muito curto já são três reinados já são três reinados né passando por três Arnimataka é o terceiro rei então assim foram reinados curtos na medida do possível né o mais longo não o de Arnimataka é o mais curto até então né tem mais ou menos aí uns trezentos anos por aí e e aí cadê quem será o próximo rei pra quem assistiu aí a a sessão zero né foi dito lá de que o o da vez seria um dragão vermelho é vamos ver se vai rolar de fato quem será o dragão quem assistiu a sessão zero beleza a próxima sessão estreia dia 10 então quem quiser assistir a continuação próximo dia 10 às 20 horas tá estreando e quem não assistiu ainda já vai lá pegar a sessão zero pra entender o que que tá acontecendo essa parte aí que você falou de tirar essa característica dos dragões serem solitários e tal eu não acho nada demais porque pra mim a característica do dragão ser solitário foi só uma tipo uma desculpa que criaram e colocaram dentro da personalidade deles pra ele ser aquele monstro épico tipo você enfrenta um dragão pra não ser aquele negocinho de grupos de dragões tá ligado essas coisas é né como tá agora foi mais pra evitar isso e deixar o monstro mais lendário ainda tipo ah você só enfrenta um de cada vez eu também acredito que sim eu assim quando eu criei Dracaurin eu pensei muito em usar os dragões quanto sociedade e tentar enriquecer mais o dragão não em questão de poder mas em questão de mentalidade de lore e tal mas eu não quis tirar tanto pra não não desacostumar não desacostumar não né não tirar a galera daquela aquele padrão né que a galera tá acostumada a ter um dragão é outra coisa que eu um negócio que eu esqueci de mencionar que eu lembrei agora eu acho que eu ia começar a mencionar e acabei falando outra coisa é que outra das coisas que rolou né com essa história de Belénus ter erguido e feito uma série de coisas pra os dragões a partir de então uma delas é o ardido dragão o ardido dragão é uma habilidade que todo dragão tem todo dragão nascido em Dracal ele tem ele tem uma forma humanoide como se fosse um como se fosse um licotropo que pode ser uma criatura e na forma dele propriamente todo dragão ele tem a forma pessoal dele vamos dizer assim uma forma humanoide pra que ele possa interagir com as pessoas e possa principalmente interagir com os naitos de forma mais pacífica a gente sabe que alguns dragões tem isso falando em DD3.5 porque porque que eu falo tanto em DD3.5 não só porque a gente tá jogando em DD3.5 como o cenário de uma forma geral foi criado a base do cenário foi DD3.5 eu tô criando muita coisa pra DD5 edição pra predify na segunda edição e tal mas o cenário ele foi escrito pra DD3.5 então assim eu usei muito de habilidade muito de conhecimento do sistema pra criar o cenário e aí os dragões em DD3.5 alguns tem habilidade de alterar forma e tudo mais mas fora dessas habilidades que eles tem todos os dragões eles tem boa noite aí Miguel todos os dragões eles tem uma forma específica uma forma única deles aqui no caso dos dragões aí na nossa mesa aquela mulher ruiva lá da Tiondias a loirinha pra draguma o cara lá o Siegfried pra dracar e o paladino eu não sei se aquele é um paladino mas enfim aquele cara de cabelo branco lá pra o Dourak aqui pra mim tem muita cara de paladino é um bruxo e aí eles tem essa forma única que foi um presente aí de Belém mas só para os dragões que nasceram em Dracalrin os dragões que foram pra Dracalrin durante a guerra os que nasceram ao redor do mundo mas foram aceitaram ir pra morar em Dracalrin e tal eles receberam o arde do dragão e todos os dragões até então que nascem em Dracalrin eles recebem a mesma coisa os dragões que nascem fora do do reino que nascem no mundo de uma forma geral eles são só dragões normais mesmo sem o arde do dragão eles que lutam como diz o lutado e então o seu cenário Dracalrin você imagina ter uma grande reviravolta com a interferência dos jogadores com certeza com certeza falando falando um pouco sobre como é que surgiu essa mesa é o que? pode ser pode ser vai aqui o tenso é porque eu tenho que me controlar pra não ficar falando tudo porque tem coisa que é importante pra mesa tá ligado mas enfim isso o que eu vou falar é de boa eu tô escrevendo fora do assim fora do cenário não mas assim paralelo ao cenário propriamente eu tô escrevendo um romance ambientado em Dracalrin e é um romance que conta muito do que aconteceu na guerra dos dragões contra os Ninitas e aí a mesa essa mesa né na verdade tem uma outra mesa pra rolar né uma outra mesa que vai rolar no período da guerra uma mesa que vai rolar no meio da treta ali e tal e o Arthur que não está aqui até agora é esse maldito ele ele ficou sabendo o único da mesa que joga aqui eu quero jogar dragão eu quero jogar dragão dá pra preencher eu quero jogar dragão vamos jogar dragão beleza tá bom joga dragão fazer uma mesa dragão agora fazer uma mesa dragão no tempo presente da mesa né que é no tempo das minhas outras mesas de AK inclusive a mesa da gente presencial e e aí enfim minha meu objetivo é que não só essa mesa que vai rolar no período da guerra ela defina coisas no cenário né vamos dizer assim seja uma mesa cânone vamos dizer assim a mesa garras de Dracalrin também é uma mesa cânone o que acontecer ela vai interferir no cenário e vai ser o que eu vou assim eu vou usar o que a gente tá jogando com certeza pra definir coisas mudanças de repente no cenário quando ele sair o objetivo é é sínteses responsabilidade cara sua dragão tem muita responsabilidade uma pergunta que uma pergunta que eu não lembro quem foi que fez me desculpe eu não lembro quem foi que fez mas foi uma pessoa que fez que assistiu a mesa Dracalrin ela perguntou esse aí pô mas e aí o que é que os dragões fazem pra comer né como é que porque é porra na sociedade dragões e aí os dragões comem carne e aquela parada dos dragões invadirem as vilas e tudo mais e perir assim bom os dragões eles não perderam a fome eles continuam comendo basicamente a principal fonte de de alimentação dos dragões são animais né criados e tal animais de grande porte criados pra alimentá-los eles continuam comendo carne normalmente eles só não invadem as vilas pra comer carne de vez em quando rola de vez em quando tem um aí que come um elf um um mano meio dragão tem um grupo de aventureiros é tem também sempre tem sempre tem mas no geral eles são no geral eles são comportados tudo que como a sociedade é uma sociedade muito amarrada na necessidade de viver em sociedade como eles tem essa necessidade de viver em sociedade da sociedade dá certo muita coisa rola dos dragões invadirem vila descer pro continente e fazer merda mas assim rola muito embaixo dos panos por baixo dos panos que é pra os dragões não se ferrarem pra eles não se ferrarem e perder aí os direitos e tudo mais não rola não rola sim ele tava falando pra gente ir na ilha da cabeça do dragon lá a ilha de Pyranir pode ser pode ser deixa eu ver tem outras ilhas tem outros dragões também além do esses dragões todos eu digo ele só pra não descer tipo se ele descer encontrar um grupinho de um pirralho uma mulher gata uma cama de armadura completa não tenta comer ele volta se você ver se você ver uma criança élfica de capuz um legato um humano de armadura um humano de armadura vermelha e um um rapaz de chifres e vestes brancas não vá volta dê meia volta faça qualquer coisa mas não ataque essa galera não o bagulho é doido pra quem tá por fora são os personagens da nossa mesa presencial que atualmente estão no 28º nível 29º nível um negócio assim a mesa já tá épica a mesa presencial que está online é a mesa presencial que está online em virtude da pandemia é deixa eu ver deixa eu ver fala um pouco de religião local as principais religiões locais são o principal deus cultuado né em car também tem deuses maiores menores e tal o principal deus cultuado é Belém o deus dragões o deus de magia além dele alguns cultuam diversas outras divindades Akatoshi Talen alguns poucos é Mithianor também né que é o deus conhecimento deus sabedoria inclusive o o sumo sacerdote de de Mithianor Bauramenic ele é um ele é o terceiro filho de Belémis ele é um outro dragão ele é um espécie única é o único dragão que só existe ele no mundo ele não é do não compartilha os outros tipos de dragões ele é o terceiro filho de Belémis e ele é o sumo sacerdote Mithianor tem eles os dois tem uma relação muito muito próxima Belémis quando nasceu no mundo é que o mundo não foi criado pelos deuses maiores foi criado por um deus maior que eles o Belémis quando surgiu quando nasceu ele só era energia mágica bruta e aí enfim ele não tinha controle não tinha conhecimento era só aquele boom mágico assim e o o Mithianor ele que ensinou o o Belémis a esculpir o próprio poder né vamos dizer assim ele que ensinou o Belémis a fazer a magia a transformar aquela energia bruta em efeitos né em uma mão flamejante um desejo o que quer que fosse eita dragão pra fazer muitos ovos muitos ovos e o Mithianor é o porta-voz oficial e é quem conta tudo sobre AK no perfil do Instagram é Bauramenik Bauramenik é o porta-voz oficial do cenário no momento reza lenda ele que os bardos de Melot que é o deus da canção o deus da música e tudo mais ele que ia gerenciar o perfil de K mas parece que deu errado aí o Bauramenik que é o porta-voz agora sim continuando né sobre os deuses existem os deuses menores e cada um desses dragões do conselho dos doze eles são uma divindade menor todos os doze são deuses menores então vamos dizer assim o senhor dos dragões de prata o senhor dos dragões vermelhos a senhora dos dragões de cristal cada um deles são uma divindade menor além de ser um conselheiro existem outras divindades dragões também outras divindades menores tanto dentro de Dara Kaurin como fora mas no geral os mais conhecidos os mais pontuados são esses doze o próprio Belenio e o Zumi Tiano em seguida por causa da influência de Bauramenik a maior biblioteca do mundo ela é a biblioteca mais antiga ela é ela é em Dara Kaurin que é onde o Bauramenik vive não é o templo dele não é o maior templo de mediador do mundo assim religiosamente falando mas é o local de maior conhecimento acumulado é a maior biblioteca tem de tudo lá tá aí alguma outra pergunta pra ele? ainda não se tiver mais conteúdo aí pode falar se aparecer uma perguntinha eu te enterrou se não tiver se não tiver os dragões são tudo que tá cada vez limitado verdade é os dragões sofreram sofreram uma treta muito tretosa belém como é que tem alguns humanos nesse mundo também tem deuses voltados para os humanos enfim tem um pateu a deusa fugindo um pouco de dracauri a deusa dos humanos a principal é a naena ela é a deusa dos humanos ela é a mãe dos humanos ela não é só a deusa dos humanos tipo valcária de tormento ela é a deusa de todos os povos todos os humanois vamos dizer assim cada um só que cada cada divindade cada nainita cada raça os humanos os humanos não os elfos os anões os gnomos e tal cada um deles foi nasceu a partir da da relação dela com alguma outra divindade então os anões vieram da relação dela com Talen os elfos vieram da relação dela com Belenius os Halflings vieram também da relação dela com Aeta que é a deusa do caos e da trapaça e da discórdia e da da sorte e um monte de coisa a relação das duas gerou aí os Halflings deixa eu ver o que mais os gnomos da relação dela com Melotes o deus da canção e os humanos só que na história do cenário cada divindade cada raça dessa acabou seguindo acabou se voltando mais para cultuar as divindades paternas o Belenius o Melote o Talon e tal e meio que deixando ela de lado e aí os humanos eles são fruto unicamente dela da vontade dela nasceram unicamente da vontade dela então é meio que dito de que ela é mais a deusa dos humanos do que das outras raças não é verdade né meio que uma revolta dela meus filhos não me cultuam meus filhos não me seguem ser mãe solteira agora lutei os humanos e aí nasceram os humanos sendo sendo o primeiro humano né o atual atualmente respondendo pelo nome de Zanfie que é o Deus da Guerra bom galera eu vou segurar as perguntas por causa do nosso tempo só para o Igor falar alguma coisa que tiver faltado do cenário e a gente conclui deixa eu ver e aí o detalhezinho de alguma coisa a geografia de Dracaurian é bem vasta é um lugar bem grande então assim a geografia é bem diversificada mas basicamente ela é diversificada entre cadeias de montanhas vamos dizer assim é uma região montanhosa mas ela tem montanhas de vamos dizer assim de clima de subterreno ali diversificado montanhas vulcânicas montanhas com neve montanhas desérticas existem outros relevos também mas assim predominantemente montanhoso fazer luz né desertos jogadores jogadores estão no deserto no deserto numa cadeia de montanhas não vale salientar fizeram essa pergunta pra mim também porque se não por mais os caras na outra seção os caras estavam eu não sei eu acho que foi um dos jogadores acho que foi o Arthur que fez é por mais a gente não estava numa cadeia de montanhas não tem qualidade de sinal se estão numa cadeia de montanhas seja num deserto dentro de cadeia de montanhas parece loucura mas é isso aí é porque é uma ilha continental é uma ilha continental é o Brasil o Brasil que saiu do continente deixa eu ver acho que é isso tem outras coisas também que a gente vai a gente vai vendo ao longo da campanha se deixar tudo pra hoje nem dá eu acho mas assim tem outros dragões pode falar não vá tem outros dragões também sobre os dragões de forma geral os dragões metálicos e cromáticos não são os únicos que existem além do Bauramenik que é outro tipo de dragão existem aí outros dragões existem os dragões orientais eles ficam numa ilha mais afastada do continente mas ainda assim em Dracauri existem os outros dragões também tanto que a personagem de Tarcísio a draguna o background dela é um a vila dela do pai dela foi atacada por um dragão das presas e tal então esses dragões eles existem eles tem uma lore um pouco mais diferente do padrão dos dragões cromáticos e metálicos também são filhos de Belen mas vistos de uma outra forma são meio tidos como como renegados vamos dizer assim a sociedade dracauriana não os reconhece por padrão existem algum um ou outro meio ali vivendo no reino mas de uma forma geral eles são tidos como renegados falando um pouco já nessa parada de renegados falando um pouco dos meio dragões e os draconados que são em suma a população além dos dragões verdadeiros os meio dragões eles tem uma relação relativamente tranquila com os dragões eles são mais ou menos ali a plebe mas de uma forma um pouco mais confortável eles são eles vivem normalmente no reino os meio dragões em Eka diferente dos meio dragões em D&D propriamente eles não tem aquele aspecto totalmente dracônico vamos dizer assim aquele dragão que anda eles são basicamente humanoides eles tem mais a forma de humanoides só que eles tem algumas placas de escamas enfim espalhadas pelo corpo e os chifres que remetem a espécie de dracon que ele herdou e os draconatos eles também são tidos como renegados são marginalizados no reino porque segundo a cultura eles dizem que o draconato foi algo que deu errado na verdade os draconatos eles não são não são mestiços vamos dizer assim de um nainita com um dragão eles são mestiços de outra forma eles são mestiços de dragões de espécies diferentes quando um dragão ele cruza com outro dragão de outra espécie então nasce um draconato e aí eles são marginalizados por preconceito da sociedade mesmo na sociedade elas enxergam eles dessa forma são mais fracos enfim tem muitos poderes isso aqui e tal dizem que são amaldiçoados se é verdade ou não a gente pode descobrir na campanha mas basicamente é isso e existem outras criaturas draconas também legal tem muita coisa tanto para o cenário quanto para a nossa campanha que a gente está jogando no canal draconomia fala aí fora fora o canal da D1 no Youtube onde mais que a galera encontra encontra agora e encontrará no futuro mais informação sobre EK e sobre Dracar bom além do canal da D1 RPG a gente eu tenho aí o perfil no Instagram o crônica GK que é postado lá é administrado pelo Bauramenico meu perfil pessoal também eventualmente eu posto alguma coisa mas assim basicamente eu vou focar as publicações do cenário não só de Dracar mas do cenário de uma forma geral lá no perfil no Instagram eu vou criar um site quando tiver tudo mais orgânico eu estou compilando as coisas aí e tal para fazer a publicação do cenário aí eu vou vou criar um site tudo arrumadinho e tal vou colocar as coisas lá e fora isso tem o Sashimi Digital é um canalzinho que eu tenho aí aleatório eu posto um bocado de coisa aleatória lá e aproveitando a gente vai jogar a gente vai fazer um esquema eu não ia falar não mas vamos aproveitando vamos logo falando eu farei algumas sessões especiais com cada jogador vamos dizer assim só eu e um jogador onde a gente vai jogar os backgrounds dos personagens era um negócio que eu queria fazer já faz um tempo e tal estava planejando como fazer e aí eu vou aproveitar essa mesa que é uma mesa bem diferente do que a gente costuma ver e eu vou jogar a gente vai jogar os backgrounds dos personagens cada personagem tem seu background já falaram lá na Sessão Zero mais ou menos tem lá escrito tem lá no Chronic AGK tá lá o background de cada um na verdade não dos quatro o Moramenique tá vendo lá o de Draguma e o de Dracar vai rolar aí amanhã ou depois provavelmente e aí a gente vai jogar dentro desse background aí escrito a gente vai fazer uma aventurazinha de uma duas sessões no máximo e aí a gente vai postar lá no Sashimi Digital então segue aí o Sashimi Digital no YouTube no Instagram também tem o perfil do Sashimi Digital segue aí o Chronic AGK segue aí a D1 também porque enfim a mesa acompanha que vai ser aqui na D1 e ao que indica vai ser uma campanha longuinha eu espero que sim sim são personagens fortes não vão morrer desse jeito dificilmente temos um dragão de ouro pra nos proteger galera muito bruta pra morrer assim temos um dragão de ouro pra nos proteger tá tudo certo besteira um dragão de TV infinito aí até onde maior constituição da mesa ainda não tá o valor que eu quero mas vai chegar vai chegar vai chegar bom é isso galera eu espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado aí se tiverem perguntas aí pode mandar acho que deve ter segurado algum aí sim e quem perdeu aqui a live porque live de Instagram é assim né galera vai chegando vai chegando quem perdeu a live ela vai ser upada lá no canal também da rede de YouTube então lá você pode assistir pausar voltar assistir de novo comentar perguntar fazer o que quiser que a gente responde tudo é isso aí e qualquer coisa pode perguntar pode chegar lá no meu perfil pessoal perguntar alguma coisa pode perguntar durante as mesas na D1 lá no chat pode perguntar no perfil do Cronic Ajeitar pode perguntar mensagem digital pode ficar perguntar é só é só mandar mensagem você pode mandar em qualquer canto mensagem que vai ser respondido em qualquer lugar Facebook Instagram nossa beleza eu que agradeço mais uma vez agradeço aí a quem acompanhou e quem vai acompanhar e é isso aí vida longa aos dragões e vamos ver o que futuro espera aí esse esse grupo de aventureiros dragônicos é tô empolgado vamos ver valeu como o Igor disse valeu aí todo mundo que acompanhou e como eu avisei quem chegou aqui no final quem pegou pedaço em breve vou tá subindo lá no canal e aviso aqui nos history nas postagens como sempre é só você ir lá conferir você pode pausar voltar perguntar assistindo o ritmo que você quiser beleza assim né agradecer aqui o selinho que eu recebi o apoiozinho da live obrigado pelo selinho e estamos indo nessa desejamos bons jogos pra vocês seus amigos e até mais tchau valeu tchau 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 tchau